O governo do estado instalou barreiras sanitárias na capital, né, por conta da situação da pandemia e aqui em Três Lagoas não tem previsão ainda, viu gente, para a instalação das barreiras sanitárias. Ontem o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul esteve em Três Lagoas. A Kelly Martins acompanhou a visita dele aqui no nosso município e ele falou também sobre este assunto. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul veio até Três Lagoas para uma inspeção técnica na unidade que é no 5º Grupamento de Bombeiros Militar, que é a unidade aqui de Três Lagoas. Ele está aqui ao meu lado, eu vou bater um papo com ele sobre o que é essa inspeção, qual que é esse monitoramento. Comandante Hugo de Janleite, obrigada pela entrevista. Eu começo já lhe perguntando, o que se refere a essa inspeção? O que é? Já é uma ação de praxe em todas as unidades? Olá, Kelly Martins, saudação a todos. Já é de praxe, já tínhamos planejado as visitas técnicas operacionais em todas as unidades do Corpo de Bombeiros. Só que com a questão da pandemia, nós temos que adaptar as nossas estratégias. Não posso reunir minha tropa sem um porquê. Então a gente aproveita a passagem de serviço, onde a guarnição que sai e que entra estão presentes, para a gente verificar, olhar no olho do militar, passar a confiança, solicitar deles que eles absorvam a nova visão sobre essa nova gestão do comandante-geral e que dali para frente a gente pode dar continuidade nas nossas ações. A unidade aqui de Três Lagoas é bastante atuante na região, inclusive atende o município de Brasilândia e também de Água Clara. Na questão do efetivo, hoje são 54 servidores. É o suficiente? Há a previsão de aumentar esse número, esse quadro de efetivo? Ótima pergunta. Esse número, ele, estrategicamente distribuído, ele é suficiente. Só que estamos agora na formação de mais militares e vamos aumentar o efetivo do quartel de Três Lagoas. Bem como estamos já na fase de escolha dos terrenos da construção do quartel de Água Clara, onde também vai constar um aeródromo do Corpo de Bombeiros com uma aeronave especializada a combate a incêndios florestais. Há previsão de quando ocorre, então, esse aumento no quadro de efetivo? Semana que vem já é a formação desses militares. Eles vão passar por um estágio de curso de formação de combate a incêndios florestais na última semana de abril. E a partir de 1º de maio já estará sendo feita a distribuição pelo Mato Grosso do Sul todo. Desses 150 alunos, não mais alunos, né, mas 1º de maio já serão os soldados, bombeiros militares. Em relação à barreira sanitária aqui na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo, ela vai voltar? A instalação das barreiras sanitárias, ela depende do estudo técnico do COE. Se o COE determinar que a efetividade das barreiras sanitárias se faz necessária, nós instalaremos automaticamente nos pontos indicados barreiras sanitárias. Mas todas as ações são baseadas no estudo do COE. E não há nenhum tipo de estudo em relação à Três Lagoas? Então, sempre há estudos em relação a Três Lagoas, assim como todos os demais municípios. Assim que o COE determinar qualquer ação de efetivo combate referente ao bombeiro militar, a Comissão de Controle Sanitário, ele será efetivado imediatamente. Comandante, também houve uma previsão de uma unidade ser instalada na região central aqui de Três Lagoas. Para ficar mais fácil o acesso a toda a cidade, isso ainda mantém-se essa conversação? A distribuição do efetivo do município é competência do comandante da cidade. Assim que o comandante da cidade observa a necessidade do deslocamento, da criação de uma sessão de bombeiro militar ou da efetivação de um PB, que nós chamamos de ponto base, que é uma locação avançada de uma viatura em algum ponto da cidade, ele tem autonomia para efetivar essas ações.